Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Uniclass, Visa Platinum, Mastercard Platinum. Os cartões Itaú Uniclass valem a pena? A pontuação do cartão compensa? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Itaú Uniclass está com uma grande campanha, nós publicamos no blog essa matéria, o vídeo do Itaú Uniclass, onde eles estão aí com um novo layout, uma nova imagem, trazendo seus clientes então para o segmento Itaú Uniclass. Para quem não sabe, o Itaú Uniclass é um segmento de média renda do Itaú, onde ali nós temos, por exemplo, o Laranjinha, que é conhecido como Laranjinha, o Varejo, o Uniclass, o Personal IT e o Private. Dentro do mundo Uniclass, você pode ser um cliente do Uniclass, do banco no caso, e também pode ter os cartões do Uniclass não sendo correntista do Uniclass. Então, por exemplo, este cartão Visa Signature do Uniclass, você não precisa ser cliente do Uniclass para ter o cartão Uniclass. E o Signature do Uniclass, existem duas versões, a versão Uniclass Signature com pontos e a versão Itaú Signature sem pontos. Caso você opte para o cartão Uniclass Signature sem pontos, o cartão não tem anuidade para sempre, é zero anuidade para sempre nível Signature. Esse cartão do Itaú Signature sem pontos tem os seguintes benefícios, veja. Um limite pré-aprovado de até R$ 50 mil, anuidade grátis para sempre, renda mínima não existe, pontuação não possui programa de fidelidade, pontos ou cashback. Você pode contratar até três cartões adicionais gratuitos com os mesmos benefícios do titular. Você também pode fazer aproximação, usar o cartão por aproximação. Os benefícios do Visa Signature como garantia estendida, original, proteção de compra, vai de Visa. E também outros benefícios de viagens com o Signature. Além disso, os cartões do Itaú, no caso Itaú Uniclass, estão nas principais carteiras digitais, sendo Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e PayPal. Você pode cadastrar em todas as carteiras digitais que eu citei aqui, os cartões Visa Signature do Uniclass. Visa Platinum também existe essa possibilidade. Caso você opte pela abertura de conta do Uniclass também, vai ficar aqui o link para vocês embaixo do nosso vídeo, para vocês solicitarem a abertura da conta também do Itaú Uniclass. E caso seja aprovado na conta do Uniclass, você terá aí o pacote de serviço, 10 dias sem juros de cheque especial e anuidade vitalícia para o cartão Signature sem pontos. Agora nós vamos entrar no Signature com pontos. Vocês estão vendo aqui dois cartões do Itaú, o Visa Platinum e o Mastercard Platinum, que também, no caso, o Itaú trabalha com a bandeira Mastercard Platinum e Visa Signature na versão Platinum, que subiu agora para o Signature. E você também tem o cartão Gold, tem o débito, tem o Visa Infine, tem o Mastercard Black do Uniclass também. Vamos então agora na versão com pontos do Itaú Uniclass. Já o Visa Signature com pontos, a cada um dólar gasto, você ganha um ponto e meio em todas as suas compras. Você também pode cadastrar o cartão com pontos do Itaú Uniclass nas principais carteiras digitais, Apple Pay, Samsung Pay, PayPal e Google Pay. E também você tem aí todos os benefícios que eu falei do Visa Signature para a versão sem pontos. Na versão com pontos, a mesma coisa. Os cartões do Itaú Uniclass também te dão acesso a cinemas com 50% de desconto. Parceiros Itaú e também Itaú de cinemas. E teatros Itaú também. Anuidade do cartão Uniclass com pontos é R$636. Você dividir esse valor em 12 vezes. Ou seja, R$12 de R$53. Mas, caso você queira isentar essa anuidade, também pode. Com gastos mensais. Se você tiver um gasto médio de R$4.000 mensais, você isenta a anuidade desse cartão Uniclass Signature. Que te daria, então, 1,5 pontos por dólar gasto. Juntou o programa de fidelidade IUP do Itaú. Mas, se você não gastar os R$4.000, mas gastar entre R$2.000 a R$3.999,99. Você isenta 50% desta anuidade do Itaú Uniclass com pontos. O legal desses cartões do Itaú Uniclass é que você tem aí até R$50.000 de limite pré-aprovado no seu cartão do Uniclass. E depois, você vai usando o cartão, fazendo o seu trabalho de relacionamento com o banco. Você pode depois dar upgrade para um cartão melhor. No caso, o Visa Infinite ou o Mastercard Black, que é uma versão superior ao Visa Signature e também ao Mastercard Platinum, que seria o Mastercard Black. Então, por exemplo, o Mastercard Platinum daria upgrade para o Mastercard Black. E o Visa Signature para a versão Infinite 1.8 por dólar gasto na versão Uniclass. Caso você queira os links para solicitar o cartão Uniclass, está provando geral aqui no canal, vai ficar aqui embaixo do vídeo para vocês, essa versão com o Uniclass sem anuidade e com anuidade. Você escolhe qual que você quer. Aqui no nosso blog também tem a matéria completa referente aos dois cartões, o com anuidade e sem anuidade ou isentando anuidade por gastos mensais. O legal desse cartão do Uniclass com pontos é que mesmo ele ter anuidade, você pode isentar a partir de R$2.000 a R$4.000,00 100%, né? E se você comparar os cartões que têm essa mesma pontuação, geralmente eles vão te pedir R$5.000,00, R$6.000,00 para isentar, né? Então, se você comparar o Santander Elite, se você for cliente do Santander, tem 50% de desconto. Então, se você gastar R$2.000,00, você isenta a anuidade do Elite Platinum. Aqui no caso, se você não for cliente do Santander e tem o cartão só o Elite, sendo um cliente sem ter a conta, o gasto também é de R$4.000,00. Então, ele se equiparia, né? Ou seja, ele se equipara ao que é o Uniclass hoje, 1.5, 1.5, o Elite contra o Uniclass, né? Ambos têm desconto em cinemas e teatros também, então ele também teria essa possibilidade, tá? O legal desse cartão é que ele vem com um limite maior, até R$50.000,00, e você pode transferir os pontos para os parceiros do IUP, dentro do seu aplicativo do Itaú. Portanto, está aí para vocês as duas versões do cartão Itaú Uniclass com pontos e Uniclass sem pontos aqui pelo canal Cartões de Crédito e Outra Renda. O link para solicitar o cartão aqui embaixo do vídeo para você, caso você queira solicitar, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Thiago Santos, um grande abraço! Flávio Rodrigues, um grande abraço! Cleito Pinheiros, um grande abraço! E Fabrício Nascimento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus! Tchau! 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 Tchau!